Sai que aí tá, que domingo que tem? Piau, ô Piau Ô Piau É Piau e avisei a sardinha, viu? Quem quiser dar um treino nela, eu levo ela pra lá domingo Nunca correu no Imbama não, mas eu boto Quer se eu fizer a Sun Ride mesmo? Avisei a sardinha aí Bota nesse cachorro, neguinho, bota Bota mais Bota mais Bota mais Bota mais cachorro, neguinho Bota Bota mais cachorro, neguinho, bota Ficando errado aí a Ecore e os cafinhos só estão com piagem aí Eu só te falava pra eu te fazer ao vivo aí Fica Cristiano que fez relou do boi FUTUCA Olha aí, olha aí, olha aí Aqui é os poetas FUTUCA Bota assim que vira uma vez boa neguinho O peito com o peito Eu vim olhar essa porta, corrida boa é assim O nosso amigo Zé Dado, o seu parceiro neguinho Vim, vinheiro lá da pimenta Quem faz bonito é assim Digo oi que eu digo oi Tiraram a fama do boi Vaqueiro bom faz assim UUUUUU Bota Bota O boi peão em caminho Então o boi amarrado Tava o neguinho da pimenta E seu parceiro do lado Vai amarrar o boi Vagueiro que pega boi Só traz o boi apiado E seu diz o ditado E aumenta o meu moral Vaqueiro corre na rama E outro quebrando o pau Pois se embora a cara branca Aniel disse é legal Cababum já faz assim Pois é dado e neguinho Vira a fama do boi peão Vira a fama do boi Vira a fama do boi O boi saiu do coa E não adobre o pau Vira a fama do boi O neguinho passou lá pela pera Passou pelo Tessanã Vira a fama do boi É o Ligeiro, eita nego velho vaqueiro É o Ligeiro Coletivo me presta atenção Esse é o derradeiro Eita, é caba de vinho Eita, valeu, valeu Um culeguinho da pimenta Esse é meu companheiro Isso é dois caba de fama Pra pegar a gato de rei Me diz o que meu parceiro Que o parceiro encerra Que o negro da pimenta Tá em xister lugar Não é meu carinho É que me botar com cem boi Piau vai amarraçar Pra isso eu tô encerrando E quem diz é poesia Favo de neta cantando Eu sei o que é poesia Sou igual o meu avô Sempre gosto da folia Pegou foi o boi Piau E já tirou o moral E pega ele todinho Obrigado aí Nosso amigo Zé tá de neguinho da pimenta Um abraço Tchau, obrigado Tata e o Tiel saiu que apoia nós Lá de Pé-Jarim O grupo União lá, forte O grupo União é enchendo e derramando E agradecer também ao nosso querido Jesus Que foi o dia do nascimento É verdade Eu queria que o resto foi hoje Fiz o arco de perdão a ele Fiz o arco de morar Desse jeito Valeu, boi Tchau O sistema aqui é assim, ó Peguemos o boi de homem Ele ainda trouxe pra nós Pra dar o almoço, tá vendo? Hoje, hoje É, muito bem Velho de nós E pensando que meu dia está chegando Tem negu me rastejando Na fazenda beija-flor Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau